Olha só, gata, eu estou aqui indignada, entendeu? Quero fazer uma denúncia aqui no Facebook, entendeu? E eu quero que vocês compartilhem pra criar vergonha na cara, entendeu? Uma denúncia contra as Casas Bahia, né, bolinhas? Casas Bahia que quis vissar com a minha cara, né, gata? Então eu estou nervosa hoje, acordei nervosa e pronta pra soltar o verbo, querida. Porque eu estou cansada já de ficar calada, eu passei meses, querida. Foram meses, meu amor, calada, aguentando tudo, querida, aguentando tudo. Só que hoje chegou no limite, viu, Casas Bahia? Eu já liguei, entendeu? Eu já barbarizei tudo, pode vir. Eu já barbarizei com a cara, as Casas Bahia não me atendem, não querem mais saber de nada. Eu já reclamei de tudo. E as Casas Bahia, nem to you, olha aqui, esse armário. Eu comprei esse armário, gata, nas Casas Bahia. Faz três meses, meu amor, três meses que eu comprei esse armário. Muito fino, ó, tá aqui, ó, o papel. Paguei, querida, porque eu sou fina. Então eu pago, mesmo com a curiosidade de gêmeo, tá aqui, eu paguei, ó. Pago, pago. A vista, querida, a vista, todos os dois. A vista, né, olha aqui. E aqui, ó, agendada pelo cliente, a montagem. Né, querida, agendada. Eu estou aqui indignado, eu vou processar, gata. Vou processar as Casas Bahia, entendeu? Porque eu já cansei, eu já fui lá, já barbarizei. Olha que nem montar, os cão não montaram, mulher. Nem montar, mulher. Casas Bahia, Casas Bahia, mulher. Eu estou dizendo, é nada, gata, porque não mandaram o montador, eu tive que gastar cem reais, gata, nessa crise, pra mandar uma pessoa montar, entendeu? E não ver... Ah, meu, né, vou ter que ir pra não chorar, né, mulher? Porque a gata passa o mês que tô trabalhando, né, aquele latim do Brasil todo, uau, uau, uau. E as Casas Bahia vêm querer me roubar, gata. Vêm querer me roubar. Olha, Casas Bahia, eu quero... O montador, e agora, pelo abuso, né, só pelo atrevimento, eu vou processar e eu vou querer um novo, entendeu? Eu acho que as Casas Bahia tá macumunada com a Dilma, né, galera? Porque não tem gabimento, né, querida? Olha aqui, ainda vem faltando peça, entendeu? Tá faltando, não veio porta daqui. Essas portas aqui vieram, vieram sem os compartimentos pra montar, porque isso é uma safadeza das Casas Bahia, eu acho incrível, né, Casas Bahia aqui pra comprar, querida, muito fina, né? Eu cheguei lá muito fina, todo mundo muito simpático, né? Todo mundo... Ah, senhora, senhora, leve isso daqui, senhora, senhora. Aí, meu amor, na hora... Na hora do vamos ver cadê, querida, já fui lá várias vezes pra Casas Bahia, eu já falei que eu não quero, eu não quero acordo, eu não quero acordo, mas essa daí, ó, aqui, ó, não veio nada daqui, né, veio faltando várias peças da montagem, né? Enfim, só perdi meu dinheiro, né, querida? Três meses com esse armário que não serviu de nada, só serviu de um cortiço de barata, né, gata? Porque tem dia que eu achei que as baratas estão noção das sigoleiras e tanta barata que esse caralho desse armário tá. Então eu estou aqui indignado, eu quero protestar a Casas Bahia e eu quero que vocês... Compartilhe, gata, porque eu não aguento mais essa crise da Dilma, moleque. Dilma, moleque, a Casas Bahia não é do cão, gata, a Casas Bahia é da Dilma, gata, eu estou tudo macumunado, gata. Vamos compartilhar, querida, e bombar, porque as Casas Bahia vai ter que responder, gata, o meu vídeo, porque eu quero um armário novo, gata! Tá ouvindo, Casas Bahia? Uá!